Muito bem, e o Ale pergunta, Nanete, o que você achou do HomePod? A gente não discutiu isso até hoje no canal, não tivemos oportunidade de conversar. Você sabe por que é difícil? Porque ninguém teve a oportunidade de usar muito. Só quem estava lá no evento lá, testou rapidamente, mas mesmo assim, gente, eu acho difícil opinar. Assim, a Apple, ela escolheu ter um produto mais voltado para um áudio de qualidade, né? São set speakers que reconhecem o ambiente, mas a Sonos também tem caixas de som, assim. Então, assim, na verdade, ela quis misturar uma caixa de som da Sonos com uma Alexa, né? Com a Amazon, né? Eco ali, tem a Alexa com o Google Home. É uma mistura dos produtos. Agora, vai falar que é melhor? A Siri é um calcanhar de Aquiles, né, cara? A Siri não funciona bem, todo mundo sabe que o Google Now, que o Google, né? Responde muito mais do que, muito melhor do que a Siri. Inclusive, o Marcos Mendes, aqui do Lupe, comprou o Google Home. Google Home, é um Google Assistant, é isso mesmo. Não, é o Assistant Virtual chama Google Assistant, mas o produto é o Google Home. É, eu sei, eu falei Now, que era o antigo nome do Assistant. É, o antigo nome do Assistant. Muda toda hora, né? Muda, é, tá foda. Então, o Marcos Mendes comprou o Google Home e ele fez um teste usando a Siri no celular mesmo, né? E o Google Home e o Google Assistant e, óbvio que o Google entendeu e a Siri não, então. Esse é um problema, é o calcanhar de Aquiles. O produto legalzinho, mas não tem como opinar, né? Ainda é muito... Eu tenho uma opinião meio hater sobre esse negócio, sabe? Acho que tem tanta coisa importante para a Apple focar nesse momento. Eles vão lançar uma caixinha de som Bluetooth. E o que é mais louco é que o executivo que criticou há um mês atrás, falando acho que ela, a Siri, tipo, ela não pode ficar parada na sua sala de estar, ela tem que estar em movimento com você, com o seu gadget. O mesmo executivo foi o que apresentou lá no palco. Então, existe um contrassenso muito grande, sabe? Parece que ele, parece que foi uma, tipo assim, sabe? Tipo, castigo, agora vai lá e fala assim. Eu chamei de castigo de som Bluetooth, zoando, porque tem muita coisa lá dentro tecnológica. Mas, sabe, tu não nem aí para esse tipo de produto que você põe na tua casa e fica falando que nem um homem do futuro? Para dizer outra coisa? Segundo o Marcos Mendes, segundo ele, ele não estava nem aí também. E agora que ele tem o Google Home, ele falou que em três dias ele viu a necessidade. Mas, é... Eu não tenho também, não posso opinar. Em uns 20 anos eu não vi a necessidade ainda. É.